Estreito de Tiquina Ai, ai, ai Como é gostosa essa travessia Sacalas motos Oh, dona menina Como é que a senhora está? Vamos ver aqui As perguntas dos nossos amigos Juan Fagundes Oh, querido Juan Fagundes Fala, Guga Sinal de celular e internet no Peru e Bolívia Tem dicas? E quanto a melhor época do ano para fazer esse roteiro? Abraços do Juan e Rayane Meus queridos, vamos para a estrada Que eu respondo essa questão para vocês Música Muito obrigado meus queridos Por essa pergunta pertinente E pelo carinho de vocês também Seguinte Com relação a telefonia Eu geralmente quando atravesso a fronteira Meu amigo Eu coloco no modo avião Eu me desligo E ao longo desses anos Não foi um, não foi dois Foram uns par de amigos Que compraram um chip De celular Para manter contato com a família Que é legítimo E que perderam dinheiro Porque Ainda a telefonia É muito precária Na América do Sul Em vários lugares Nem precisa ser muito longe Não tem sinal Eu atualmente estou usando O Vivo Américas Mas é porque O meu plano familiar Eu já coloquei E ontem Por exemplo A 40 km de La Paz Eu não tinha sinal Tinha um E de emergência Então Quando você entra Para o meião da cordilheira Aí meu amigo Esse sinal some Acho legítimo a preocupação Às vezes a gente viaja E tem um familiar doente Alguns não conseguem Se desconectar Da empresa Do trabalho O que eu acho Um veneno Para a alma Mas Sinceramente É melhor você guardar Essa grana Para gastar com turismo E utilizar O Wi-Fi De hotéis O Wi-Fi De restaurantes Eu Praticamente faço isso Nas minhas viagens todas Quando eu viajo sozinho Sem a dona Helda Eu de manhã Passo um briefing Para ela Falo para onde Eu estou indo Ela tem os meus mapas Tudo Meu cronograma Dou todo o relatório Para ela Me despeço E à noite Quando eu chego No meu próximo hotel Faço conexão novamente De graça Uma conexão boa Durante a estrada Não vai funcionar Então A minha primeira sugestão Desconecte-se Desconecte-se Curta a viagem Avise a família De manhã E reposicione A sua localização À noite Com relação Ao clima Peru e Bolívia Existem uma grande Distinção Tá Se você estiver falando De Bolívia E Cusco Tá Tendo interesse De ir para Machu Picchu O clima vai ser Muito parecido Porque a gente está Aqui em cima A 4 mil metros De altitude Se você for falar De Lima Parte mais litorânea As coisas mudam Bastante Mas Visitar Bolívia e Peru Nos meses de janeiro Fevereiro e março Roubada Muita chuva Muita chuva E ele não é Aquele papinho de Ai eu não quero Me molhar Não São chuvas que podem Fechar estradas Levar pontes Colocar a sua viagem Em risco Tá Então eu não aconselho Eu estou aqui No mês de abril Olha que céu de brigadeiro Eu não vou perder Nenhum passeio Não vou colocar Nem a minha vida Da minha esposa E nem do meu grupo Que está aqui comigo Em risco A gente vai curtir Muito bem Os meses de junho E julho Eu também coloco Como meses de alerta Na verdade Quase que meses Proibidos Porque Muito frio Alto inverno Agora eu estou aqui Com 10 graus Com esse sol maravilhoso E eu nem estou no inverno Você imagina isso No mês de junho E de julho Com um agravante Neva muito Na cordilheira dos antes Neva muito Aqui em cima E ai você pode Colocar novamente A sua vida em risco Viajando nesses dois meses Tá O resto do ano Você consegue Motocar de boa Você consegue Ter segurança Pra fazer o seu roteiro Beleza meu querido Mas ó Dica de ouro Índice pluviométrico Da cidade que você vai Joga no Tio Google Índice pluviométrico De Cusco Índice pluviométrico De La Paz Ali já vai mostrar A quantidade de chuvas Que caem Isso ai pode estragar O seu passeio Beleza? Eu desejo a vocês dois Meus queridos Boas estradas Sempre Olha isso Olha isso Tchau 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 Tchau